Salve, salve! Senhoras e senhores, mocinhos e mocinhas! Bem-vindos ao décimo segundo episódio de Punch Club The Dark Fish aqui no canal do Pita. Se você está assistindo, já não esquece de dar aquele gostei, porque eu sei que você está aqui porque gosta. Então, galera, no último episódio, vamos então explicar o que aconteceu. Nós começamos, perdemos a última luta da Liga da Temporada. Então, a gente terminou em segundo lugar. E aí, no finalzinho, eu consegui ganhar do Nick Dartius. Nesse último episódio, no episódio 11 também, nós conseguimos passar para lutas extremas, adversários fortes, onde eu já ganhei uma luta na luta extrema. E aí, estou no máximo tentando manter minha força, agilidade e vigor elevados e conseguir pontos de talento com as lutas de Spare, as lutas contra os mutantes e fazendo uma grana. Você vê que eu estou com uma grana altíssima, 339, e não estou abaixando. Então, isso está bom de manter. A única coisa que eu tenho que fazer é manter o romance com a Adria e manter o treinamento. Eu estou sem força, eu estou sem energia. Vou comprar uma carne aqui com a Poo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carnes. Deixa eu ver o energético, vou começar a comprar uns energéticos, porque eu não preciso dormir. Comprei quatro. Como eu já estou com bastante grana, aí eu durmo menos. O meu tônico está acabando, eu tenho só dois. Eu vou comer duas carnes aqui, vou tomar um tônico. Beleza. E fazer o treino aqui na minha garagem, levantando um peso. Primeiro, né, para conseguir. Vamos lá. Levantou o peso, já vamos para o treino de 1 em 1. Depois tem a corridinha. Estou ficando cada vez mais, mais, mais forte. Já com vigor nove. Bora lá, hein. E o dia vai passando, o dia vai passando. Não tenho mais o que fazer. Tem que terminar esse jogo. Eu já não vejo a hora de acabar. Acabar o joguinho. O jogo está muito interessante, mas chegou na hora que começou a ficar monótono, eu acho. Começou a ficar monótono. Só treino, treino, treino. Tem que esperar as lutas, leva tempo. Mas, cara, sem dor, sem ganho. Sem treino, sem vitória. Não acho que você vai chegar ali e lutar contra um cara profissional e ganhar, não. Já tem que treinar direitinho. Essa é a realidade. Beleza. Está aumentando aos pouquinhos, mas está aumentando. Meus atributos aumentam aos poucos, mas aumenta. Está difícil manter esses atributos altos. Na verdade, eu estou só mantendo quase. Quase que não sobe. Quase que não sobe os atributos. Se eu parar ali, vou trabalhar. Cai tudo. Vai cair tudo. Se eu perder uma luta suprema, meu irmão, já não sei o que eu faço. Então, a luta suprema e luta extrema está dando 200 de grana. Isso rende bastante. Deixa eu ver aqui. Tem uma luta hoje, ó. Ó, luta suprema hoje. Vai lutar contra o Captain Bill. Ele é um cara que tem muita agilidade. Ele bate com chute invertido, chute circular, degolador. Ferroada, afiada. Meu bloqueio será menos efetivo. E reflexos. Contra-ataque. Causa dano para o adversário sempre que é enfeito. Beleza. Bora lá, então. Tá vendo? Ele esquiva, ele me dá um daninho. Não, um dano muito alto. Meu ataque causa muito dano. Eu estou muito forte. Eu estou muito, muito forte. Estou no meu pico de poder aí. Pô. Caiu, já era. Está morto. Mais 10 pontinhos de talento. Consegui aqui a minha árvore. Estilo do Urso. Memória muscular 2. Agora um pouco de motivação. Um pouco de motivação 2. Isso aí vai facilitar meu treino. Agora eu consigo mais 15% de bônus nos treinamentos de força. E depois vai ficar faltando o boxeador. Que era o talento que eu precisava, que eu preciso. Para conseguir acertar mais os meus oponentes. Então, isso aí é interessantíssimo. Eu vou para casa de busão. Aproveitar que eu estou rico. Comer. Tomar um tônico. Agora eu vou lá nos ciclistas. Fazer um trabalho para o gordo. Para o Big Bobo. Fazer um dinheirinho. Quem é esse Dom? Eu ainda estou esperando meus prêmios brilhantes. Bem, acabou o trabalho com o Bobo, hein? Tem que falar com o Dom. Será que o Dom agora tem um trabalho diferente? Eu vou lá falar com ele. Ih, eu trabalho para o Bobo. Queria que você me veja. Ah, é você? Vou dar uma chance para você. O tipo de chance que só tem uma vez na vida. Veja bem, são tempos difíceis e preciso de homens com você. Acho que você deveria trabalhar para mim. Talvez eu possa trabalhar para você. Pode ser divertido. Entendi. Já falei daquela luta que você devia participar, né? Quero participar da luta surportante. Ainda não tenho a carteirinha. Que pena, rapaz. Você precisa da carteirinha. Vai, não vai ter o trabalho não? Trabalhar para o Dom. Quero precisar daquela luta surportante. Eu não lembro de fazer isso. Se eu terminar, liga o Supremo. Vou esperar. E aí, Dom? Tudo bem? Bom, vou voltar lá no gordo lá. Vamos ver se ele tem trampo agora. Não tem. O Mickey não vai fazer meu tônico de novo, né, Leck? Queria o tônico do Mickey. Ele é muito bom, o tônico do Mickey. Ele que está me mantendo o meu treino alto. Se eu parar para dormir, eu me ferro. Então, eu estou mantendo esses atributos altíssimos graças ao trabalho, né? Ao tônico que o Mickey me deu, cara. Vou fazer a luta de Sparrowing primeiro. Ah, a luta de Sparrowing é sempre bom fazer. Sempre bom fazer a luta de Sparrowing. Três pontos de talento por 20 de grana. Vamos lá. Tem a luta contra os mutantes, dá 10 pontos de talento também. E a luta na Liga Suprema dá 10 também. Então, é o que eu tenho por hora. Apagar a entrada aqui no musculamento. Começar levantando um peso. Eu tenho que manter essa força. É difícil manter a força. Está difícil manter. Depois, para o saco. E aí, eu vou ter que abusar dos energéticos. Os energéticos são caros, absurdamente caros, né? São muito caros os energéticos. Tinha que ter como comprar aquele do Mickey lá, cara. Aquele que restaura 50 de energia é muito bom. Vai acabar o dia. Vai cair tudo. Nossa, dá até um desespero. 203, 208. Eu tive um lucro em todos os atributos desse dia. Nesse dia, teve lucro em tudo. A próxima luta é amanhã. Nas semifinais da Liga. Eu acho que eu vou ganhar essa Liga dessa vez. Acho que dessa vez a Liga eu consigo ganhar. Eu vou manter só treino de força. Esses outros, aqueles treinos que dão força e o resto dos atributos. Então, eu não vou mais andar na esteira. Vou só bater no saco e bater no pneu. Todos dão força. Eu quero manter a minha força mais alta possível. O mais alto possível de força. Que é o principal atributo do meu lutador, né? Vai ganhando atributos de outro jeito ali. No resto também. O meu apaixonado acabou de acabar. Tem que ir lá falar com a Adrien assim que eu acabar o treino, né? Fazer o treino aqui eu já falo com a Adrien. Para estar gastando menos comida, menos energia para fazer esses treinos. Isso gasta 40 de grana para falar com ela. Para conseguir esse bônus. Força está subindo, hein? Força 15. Caiu. Ainda estou com 15 de força. Está bom. Está muito bom. 15, 4, 9. Nu. Está um gigante. Está um gigante. Estou com fome mesmo assim. Vou lutar com fome. Olha lá. Luta da temporada. Contra Bobby Bolson. Eu já estou enorme mesmo. É só apertar o lutar e matar o cara. O cara deu um bloqueio de 4. Que isso? Super bloqueio. Que bloqueio que é esse? Abraço de urso. Modificador de bloqueio. Quando em efeito bloqueio, eu dizer ainda mais o dano recebido. Mas consumirá mais energia. Ele não tem bloqueio, leque. Ele nem dá dano, né, mano? Foi bem fácil essa luta. Só perco ali vida. Tenho que voltar em casa para comer. E tem ali a maletinha. Duas. Comer mais uns dois energéticos. Beleza. Tem a maletinha aqui. São 10 pontos de talento. Ou vai ser a cobrinha ou o leão ou um diferente. Vamos ver. O leãozinho. O leãozinho foi bem fácil da outra vez, né? Bem fácil deitar ele. Ele não tem esquiva. Quando o cara só bloqueia, ele toma dano legal também. Segundo round. Eu não consegui dar um combo massa nele. Ele bloqueou bastante. Está dando muito bloque. Ganhamos. Beleza. 10 talento. 19. Falta pouco, hein? Próxima luta. É amanhã. Combate Supremo. Eu estou com energia suficiente. Eu vou para a academia. Deixa eu ver se dá para fazer o Sparing. Luta de Sparing. É a semifinal da... Que está para chegar. Beleza. Já deitou. Academia. Ficar forte. Ficar forte. É o que há, mano. Começa com o agachamento. Hora de ficar gigante, mano. Saquinho. Uou. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vou ganhar essa carteirinha nesse episódio. Só termina esse episódio depois que a carteirinha acabar, mano. Vou pegar a carteirinha. Vou pegar a carteirinha profissional, mano. Não está fácil. Estou mantendo os atributos super gigantescos, meus atributos. Força 15 aí. É muita força. Beleza. É a hora da luta. Eu não tenho mais por que treinar. Não tem como conseguir uma força 16, por exemplo, ainda hoje, eu acho. Acho que não tem jeito. Vou direto para a luta aqui. Combate Supremo. Eu vou lutar contra o Green Jacket. Ele tem 12 de força, 6 e 8. Ele tem sua habilidade básica e um belo bloqueio. Mas eu ganho dele de boa, acho. Estou com muito mais atributos que ele ali. Não tem como eu perder. Estou muito mais bem treinado que esse cara. Estou muito bem treinado. O meu super bloqueio... Ele aumenta a minha força temporariamente, mano. Eu devo ficar muito forte. Foi easy, mano. Foi easy. 200 de dinheiro, 70 de felicidade, 10 de talento. Consegui o talento que eu queria, que é o talento para diminuir... Quer dizer, aumentar a minha chance de acerto no minhas habilidades de boxe. Então, direta gancho, contra cruzado, sequência de jabes, acertar o adversário. Então, eu tenho o semi-uppercut, que é um gancho. Quer dizer, um cruzado, né? De substituir o cruzado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no boxeador. Olha lá. Contra cruzado. Isso. Ele diminui. Aumenta a chance do contra cruzado acertar. No contra cruzado. Deixa eu ver como que ele está aqui. Causa bastante dano atrelado à força. A chance de acerto está em 69. Eu acho que não rendeu, hein? Eu acho que não rendeu. Eu acho que foi um tiro no escuro. Tinha que ter como dar um reset, né? Poder... Se tivesse a gente dar um reset nisso, para eu poder escolher tudo de novo... Aumenta a chance dos de direta. Depois eu vou fazer um teste e usar direta. Eu tenho grana. Eu vou na mercearia. Nossa, eu estou muito rico. Muito rico, mano. Vamos para a carne. Uma do... Aí, energético. Beleza. Estou cheio de grana. Eu vou... Na namorada agora. Bater um papo. A luta profissional final é em dois dias. Perdendo muito tempo aqui. Vou pagar o presente logo. Meu Deus, vamos. Aí. Afaixionar agora. Um bônus de quatro dias ali, para gastar menos coisas. Isso é muito bom também. Vamos ali para casa. Comer. Dormir é para os fracos. Vou levantar esse peso. Ixi, não está dando nada o peso. Começar no treino de 1 em 2, então. Em um dia, dois dias, cara. A próxima luta vai demorar, cara. Final. Tem que treinar. Não quero perder essa final. Não quero perder, cara. Já vou pegar a carteirinha. Tem que pegar essa carteirinha. Tem que pegar. Por que o treino não está dando, cara? Força. Flexão, então, mano. Beleza. Erra. Perdi muita, muita força nesse dia. Será que eu consigo colocar a agilidade no 5 para a luta de amanhã? Consegue, hein? Essa agilidade vai upar para o 5. Aí vai facilitar a life. Mantendo os atributos. Máximo alto que eu posso. 15, 4, 9. Já está gigantesco. Quase 10, quase. Quase 10 de vigor. Quase 16 de força. Está bem. Está bem, hein? Hora da luta. Hora da luta. Eu acho que eu ganho de boa. Deixa eu ver esse cara. Vamos lá. Vamos olhar. É esse careca aqui. Bill Wilson. 12, 7, 9. Ele é bem forte também. Ele tem direta, gancho, ataque suicida, soco triplo e bloqueio potente. Longo prazo e boxeador. Deixa eu dar uma olhada em mim aí. Eu tenho umas vantagens. Tem boxeador. Tem a caudada. Pouco de motivação. Pouco de motivação. Dois e boxeador. Direta, gancho, contra cruzada, sequência de jabs. Eu tenho o gancho. Então estava funcionando realmente. Vamos fazer a luta final aqui. Luta final, cara. Deixa eu ir na geladeira comer. Eu vou na academia. Antes de acabar o dia. Vou pegar ali. O vigor 10. Luta de sparing. Vou pegar o vigor 10 e a força e a agilidade 5. Isso aí vai me garantir. Eu acho que mais dois pontos de atributo vai garantir minha luta. Eu estou com medo de perder isso ainda. Demora pra conseguir. Então eu tenho que estar bem seguro no máximo que eu posso. Eu ainda tenho quase que um dia inteiro de treino. Então eu tenho certeza que eu consigo. Vamos lá. Vamos pegar esse vigor 10 aqui. Vai dar, hein? Vai dar. Vamos pro treino de agilidade. Pegar a G5. Isso vai facilitar eu acertar meus golpes. Acertando os golpes é mais fácil dar caixão no cara. Fazer aquele knockout perfeito. Beleza. A G5 já tem. Vamos bater no pneu aqui. Vou pegar esse vigor 10. Esse vigor 10. Isso. Vigor 10. Vamos treinar a força agora até quase terminar o dia. Eu acho que não dá pra pegar a força 16. Mas se der, é lucro. Se der, é muito, muito forte. Olha o perigo. Pronto. Deu. Bora pra luta. Ah, não tem como perder pra esse cara. Não tem como. Deixa eu ver. Fight. Nossa. Isso. Na cara, na cara. Vai. Nossa, um combo de 177, mano. Loucura. Ganhei. Recompensas. Fim da temporada. Você venceu a liga. Reconhou 20 pontos de talento. 200 de grana. E é hora de celebrar o nosso novo campeão. Não tenho tempo de comemorar. Ainda preciso procurar o medalhão. Quero muito o medalhão de volta. Carteira profissional. Carteira é sua. Agora podemos conseguir dinheiro com seus punhos. Você deve visitar o Dom. Ele tem algo pra você. Então, galera, é isso. Conseguimos a nossa carteira profissional, como prometido, nesse episódio. Episódio décimo segundo já. Caramba, muito tempo, hein. Muito tempo. São 71 dias no jogo. E agora, no próximo, a gente já vai falar com o Dom. Ir pras lutas profissionais. Tentar ganhar uma grana lutando. E tentar recuperar o medalhão. Então, galera, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.